Ok. Olá a todos, né? A gente agradece a presença e participação. Hoje nós fizemos uma... tivemos uma entrevista no YouTube, então a gente está fazendo o primeiro no Meet. E só para repetir, quem está aqui presente conosco e quiser abrir o microfone, quiser fazer alguma contribuição durante a apresentação da Flávia, alguma pergunta, ou também pelo chat, a gente vai permitir essa participação que é sempre muito boa e sempre colabora, né? A gente acaba trazendo outros assuntos a mais. Hoje a nossa convidada e professora da INPE também é a Flávia Bud. Eu vou ler a pequena biografia dela, a breve biografia dela, tipo, a breve biografia dá uns dois parágrafos, então vamos lá. Flávia Bud é doutorando em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC. Mestre em Ciências da Religião na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui especialização em Política e Relações Internacionais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e bacharel em Relações Internacionais pela Fundação Armando Álvares Penteado. É autora do livro A Apropriação dos Conceitos de Martírio e Richade, se eu estiver pronunciando errado, você me corrija depois, pelo Ex-Bola e a questão da violência como resistência. Atualmente desenvolve pesquisa acerca das relações entre gênero e religião. É integrante dos grupos de pesquisa resistência, controle social, memória e interseccionalidades, Ligue e Lê, Educação e questões étnico-raciais. Grupo de estudos e pesquisa em migrações internacionais. E GINA, grupo de pesquisa em gênero, raça e interseccionalidades. Vou contar uma coisa sobre a Flávia, que é muito legal. Quando nós começamos a conversar, a ver o que a gente podia fazer em conjunto aqui dentro da escola, a Flávia sempre trouxe a questão de cultura e negócios, sempre trabalhando em conjunto. que é uma coisa muito interessante. É como que o internacionalista tem que olhar para um certo mercado, primeiro em enxergar como se relacionar, que é essencial. Então, a aula de hoje é basicamente pensando nisso, pensando em quais são as barreiras, quais são os desafios. A gente vai tratar de um mercado que gira em torno de um terço da população mundial. Então, não é pouca coisa. É um mercado com muitas oportunidades, ainda mais para o Brasil, mas que tem as suas certas barreiras. E que, para quem comercializa, é essencial conhecê-las e também saber lidar, saber interagir e saber negociar. Então, sem mais, é longa. Flávia, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo. Oi, boa noite para todas as pessoas aqui presentes. Estou muito feliz aqui de estar com vocês essa noite e falar um pouquinho sobre essa fusão de temas, cultura e negócios. Então, como um breve estudo aqui, eu fiz um recorte sobre o mercado halal. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. As possibilidades, as oportunidades. Entender como esse mercado se desenvolveu. E como ele está mudando também o seu perfil. Tanto o perfil de consumidor. E eu vou espelhar aqui uma apresentação que eu fiz. Para ter uma espécie de guia. Deixa eu só se eu... Aqui. Está aparecendo para vocês? Eu já não vejo. Agora apareceu. Apareceu? Ah, perfeito. E se eu mexer aqui, já muda, certo? Isso. Certo. Ótimo, obrigada. Porque quando a gente espelha, a gente acaba perdendo a oportunidade de olhar para vocês. Então, infelizmente, eu não vou olhar para o rosto de vocês, gente. Sinto muito. Desculpa por isso. Mas eu acho que é interessante a gente ter uma apresentação guiada com alguns pontos para a gente poder analisar esse mercado que é tão interessante, que existem tantas oportunidades. e trazer aqui algumas discussões. Então, como a Ana já colocou, eu penso muito nessa questão de cultura e negócios e como esses dois âmbitos podem estar muito associados. E como internacionalistas, como negociadores, como mediadores internacionais, como que nós podemos contribuir para esse mercado, como nós podemos encontrar essas oportunidades, como nós podemos entender certas sensibilidades culturais para que negócios sejam feitos, para que acordos sejam feitos e que essas novas oportunidades sejam desenvolvidas mesmo. Então, nessa apresentação que eu preparei, a primeira parte que eu vou falar um pouco aqui é justamente sobre essa importância da cultura, né? Então, qual que é a importância da cultura no ambiente de negócios? E aí, quando a gente está falando sobre o mercado halal, a gente, inevitavelmente, vai falar sobre religião, a gente vai falar sobre o slã, mas a gente também vai falar sobre uma série de outras questões que acontecem e que passam pela sociabilidade dessas comunidades no Oriente Médio. Então, a centralidade da cultura é muito interessante porque a gente percebe que se o negociador, se o internacionalista, se a pessoa que está envolvida nesse ambiente de negócios consegue ter essa sensibilidade para os aspectos culturais, ela consegue deslumbrar oportunidades de negócios que inicialmente não seriam observados. Então, se a gente para na primeira camada que a gente vê com um choque cultural, por exemplo, a gente perde uma oportunidade de negócio, a gente também perde uma oportunidade de conhecer uma cultura e a gente perde outras oportunidades. Então, a cultura sempre vai ser um eixo central. E depois eu vou trabalhar um pouquinho sobre como o Brasil se inseriu e como ele está se desenvolvendo nesse mercado, no mercado halal, qual é o seu peso e vocês vão ver pelos dados que o mercado é bem interessante mesmo, que tem muita coisa ainda para ser explorada há muitos âmbitos. Ele não se restringe à alimentação pessoal, por mais que seja a área que geralmente a gente costuma ouvir, que é a mais conhecida, não é só sobre alimentação, mas é também sobre cosméticos, sobre fármacos, sobre turismo, sobre finanças. Então, é um mercado realmente muito grande. E as empresas brasileiras já perceberam isso e estão buscando formas de se adaptar a esse mercado, que sim, é um mercado exigente. Também tem agora um perfil de consumidor diferenciado, como eu vou falar. Então, vocês vão ver que o perfil do consumidor vai deixar de ser apenas a pessoa que é religiosa, apenas a pessoa de uma cultura específica, mas vai ser também uma pessoa que está preocupada com recursos naturais, com bem-estar animal, que também está preocupada com uma dieta específica. Então, vai ter um deslocamento desse perfil consumidor. Vamos a isso. Essa é a primeira parte. Então, a gente pensa sobre a cultura, né? O encontro das diferentes culturas, a gente sabe que é algo que existe há muito tempo, e que sempre produziu uma série de desenvolvimentos, tanto positivos quanto de um inicial embate ou, então, uma dificuldade de entendimento. Mas o encontro das diferenças na negociação, principalmente, aí, se a gente colocar, por mais que ele seja super antigo, como a Rota da Seda, por exemplo, que era uma rota comercial super importante à Ásia Oriente Médio, a gente pensa que, a partir do século XIX, as coisas vão se complexificando. A gente tem essa primeira grande fase, né? De globalização. Então, a gente tem uma intensificação muito grande do comércio marítimo e tudo mais. E as negociações, a necessidade de você chegar de um mercado para o outro, ou então de você vislumbrar a oportunidade de outro mercado, também vai te colocar sempre no contato com essa cultura diferente. E desse contato com uma cultura diferente, surgiram várias questões, né? E mais recente, a parte do século XIX, como eu estava falando, tem muito essa questão da interculturalidade, né? Então, a interculturalidade pensada aqui, inicialmente, a gente pode pensar várias questões, mas inicialmente a gente vai pensar no respeito, né? Então, no respeito que você vai ter com uma outra cultura, como um aspecto super importante para você poder desenvolver uma negociação. Então, isso é um aspecto inevitável para qualquer negociador internacional. E é interessante, porque por mais que seja um processo que acontece desde o século XIX, a gente vai ver que, a partir da década de 80 do século passado, que esses processos de desenvolvimento, de troca, de conversa, de ideias, de tecnologia, o comércio em si, ele foi potencializado a um outro nível, né? Então, nesse outro nível de interligação, a gente tem toda a questão de telefonia, a gente vai ter toda a questão do marco de internet e tudo mais, a gente vai ter também, nas empresas, a gente vai ter nos estados, nos países, pessoas que ficaram cada vez mais preocupadas com alguns temas. E esses temas são principalmente como pensar, né, essas diferenças culturais, como elas vão influenciar a condução do negócio, seja no âmbito público ou privado. Então, no público, a gente está pensando especificamente em empresas, né? E no privado, a gente costuma pensar a própria atuação entre os estados, entre os países. Então, a gente vai pensar a possibilidade de fechar ou não acordos internacionais, a possibilidade de liberização de comércio. Então, a gente tem a Organização Mundial do Comércio que tem essa função e os acordos para que cheguem lá passam por uma série de questões e barganhas que são em dois níveis, são nos níveis nacionais e nos níveis internacionais. Então, a diferença cultural aí é sempre colocada como algo muito interessante de ser observado, que pode sim, em alguns momentos, ser uma barreira para que um acordo aconteça, mas também pode ser importante que você entenda que determinadas culturas têm uma forma de pensar, têm um mindset que é diferenciado. E se você souber que esse mindset, qual que é? Então, se é uma cultura que é coletivista, que começa pensando muito mais num relacionamento entre as partes para depois pensar num contrato, num fechar algum negócio. Ou se você pensar que é uma sociedade que tem uma diferença de poder muito grande. Então, as pessoas lidam com a hierarquia de uma certa forma. Ter esse entendimento é muito interessante para que você consiga estar preparada para esse tipo de negociação. Então, é muito comum a gente ver que surgiram nessas empresas, e empresas internacionais surgiram, junto aos formuladores de política internacional também, essa preocupação de estarem preparados para lidar com essas diferenças e tornarem essas diferenças possíveis de serem transpostas, passando pelo que a gente já tem como quase clássico, que são as barreiras culturais. E as barreiras culturais, se a gente for pensar, elas se manifestam de várias formas. Então, em geral, o que acontece muito é uma crença determinada sobre uma cultura. Então, você tem estereótipos, tem uma série de aspectos que você acha que vão ser inevitáveis para aquele negociador. Aquela pessoa representa uma nação que, inquestionavelmente, é assim. Só que a gente sabe que isso é só uma parte do caminho. A gente sabe que o comportamento do negociador internacional, evidente que é resultado de uma série de questões que provém da sua própria cultura, mas também tem um fator individual. Então, a condução de uma negociação nem sempre pode ser tão roteirizada, digamos assim. A gente não pode estar tão certo de que o que a gente sabe ou o que a gente pensa e sabe sobre aquela cultura vai ser exatamente aquilo. Então, você vai seguir um roteiro e fechar um negócio. A gente tem que estar muito mais preparado para entender que, às vezes, a gente pode ter um choque inicial por algum tipo de comportamento que venha a ocorrer por parte do outro negociador no âmbito que você tiver, se for no público ou no privado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que a gente não pode se ater aos estereótipos. A gente tem que pensar que a gente tem que entender como essas culturas agem, mas a gente também tem que estar preparado para que sejamos surpreendidos de alguma forma e que essa surpresa seja interessante e conduzida de uma forma que todos se beneficiem. Então, as negociações internacionais, elas costumam ter alguns elementos que são semelhantes, mas uma coisa que eu acho bem interessante, e isso tem vários autores que colocam, e isso vou discutir mais ao longo do curso, eles têm alguns aspectos semelhantes como a proposta, a contraproposta, uma questão de barganha, fechar os termos do negócio até que um negócio aconteça. E aí você pode pensar várias questões, se vai ser win-win, win-lose, como é que vai chegar nesse meio termo para que um acordo seja feito. Mas a forma com que cada cultura vai lidar com essa negociação, então a gente pensa em uma cultura nacional, quando a gente está lidando, ou então uma própria cultura organizacional é diferenciada. Então, o estilo de negociação, e aí se a gente for pensar, e eu acho esse exemplo bem interessante, essa necessidade da construção de um relacionamento, ele passa por outros aspectos, né? Você vai ter culturas que estão muito focadas em construir um relacionamento, e a gente tem aí o exemplo da cultura árabe, que eu não vou generalizar, mas é longe de mim fazer isso, porque é justamente o que eu não pretendo fazer com os estereótipos, mas a gente sabe que é uma cultura que tem que ser uma questão coletivista muito interessante. Então, existem as hierarquias, elas estão colocadas, mas a preocupação que existe com o coletivo de se estabelecer um relacionamento, um relacionamento de confiança para que as outras coisas aconteçam, é muito importante. Então, esse é um dos elementos. Mas existem outros elementos, a gente tem as estratégias de persuasão, a gente tem essa questão das possibilidades de mudança, então, até onde determinado, cada negociador pode ir para conseguir fechar um acordo. E é muito interessante, porque esses aspectos da cultura, por mais que eles constituam esses indivíduos, eles nem sempre são tão visíveis quanto a gente imagina. Então, a gente tem a cultura de uma forma muito ampla em nós mesmos. Então, a gente tem essa cultura com elementos visíveis e não visíveis. E uma metáfora que eu acho super interessante para mostrar isso é a metáfora do iceberg, que a gente vai ter na pontinha do iceberg, aqui nessa parte em cima, a gente sempre vai ter coisas que são muito visíveis. Então, a gente vai ter as variações linguísticas, a gente vai ter os comportamentos, a gente vai ter os costumes, a gente vai ter as artes, a gente vai ter uma série de expressões que são muito nítidas e que são diferentes. Então, você olha e você vê que sim, aquela cultura é bem diferente da minha. A gente não tem como não perceber isso. É tudo que salta aos olhos. Mas se a gente for olhar aqui para essa parte de baixo, que a água está aqui escondendo, a gente vai ter uma série de outras questões que são tão ou mais importantes quanto e que, para que a gente consiga minimamente desenvolver um diálogo intercultural, a gente precisa estar muito atento para esses pontos. Então, são pontos como as crenças, os valores, a gente tem a própria questão da religião, a gente tem as percepções de poder. Então, aquilo que eu falei inicialmente sobre a distância de poder entre a pessoa que está numa camada mais alta da sociedade e a pessoa que está numa camada mais baixa. A gente tem as concepções de papel de gênero, a gente tem os interesses individuais, que a gente não pode dizer que eles não existam também, porque eles também existem e constituem a figura do negociador. Então, são uma série de elementos que, misturados aí, vão conduzir a pessoa a ter uma determinada atitude, a ter um determinado comportamento quando vai desenvolver uma negociação. E é muito interessante a gente estar atento a isso, saber que essas dimensões existem e que elas se associam. E aí, eu acho interessante que, por mais que antropólogos, sociólogos, psicólogos tenham desenvolvido diversos conceitos de cultura, nem todos vão ter exatamente a mesma concepção. mas o que é muito bacana é que o que eles têm em comum é justamente a ideia de que a cultura é isso, é um conjunto de valores, crenças, formas de pensar e agir que se relacionam e se moldaram. A forma com que uma sociedade se organiza, entende ou age. Ou seja, a gente está falando sobre valores, crenças, formas de pensar e agir que vão moldar essa pessoa com quem você vai conversar. e isso pode parecer uma conclusão muito óbvia às vezes, mas isso foi fruto de um desenvolvimento da antropologia de bastante tempo para entender qual seria o núcleo básico da cultura, como a cultura influenciaria todos os aspectos da nossa vida. É que eu acho bem interessante que eu destaco, que são as dimensões do Hofstede. O Hofstede foi um psicólogo, também atuou como administrador de empresa. Ele fez um estudo super interessante onde ele trabalhou com entrevistas com funcionários de uma empresa que era multinacional para entender as diferenças da cultura e a atuação dessas pessoas na própria empresa, as possibilidades de choque e tudo mais. E quando ele vai falar e vai pensar sobre isso, ele também começa a tentar pensar sobre a ideia de uma cultura nacional. E quando ele fala de uma cultura nacional, ele vai falar que ela é um tipo de programação mental coletiva. Então ele vai falar que é um tipo de programação que vai ter justamente esses elementos de valores, crentes, formas de agir, de pensar, que vão estar nas mais diversas formas das pessoas se relacionarem no dia a dia e inclusive nas negociações comerciais. então também é mais uma tentativa de entender como esse âmbito, como esses entendimentos sobre o que formulam a cultura e nos formulam também enquanto indivíduos vão ser importantes para que a gente possa pensar em negociações internacionais. E aí no estudo dele ele vai falar sobre algumas dimensões. Eu cito aqui algumas da questão da distância do poder, essa questão de masculinidade e feminilidade, então o modelo de sociedade, se ele está mais próximo de algo que é mais tido como assertivo, que geralmente é colocado mais no âmbito masculino ou tem mais essa preocupação coletiva, aí ele passa para a questão do individualismo e do coletivismo também, essa versão de incerteza, a orientação para o longo prazo. É interessante que na década de 90 ele revisitou a própria teoria e fez algumas alterações, mas ele sempre está preocupado em olhar alguns desses aspectos, então como ele se relaciona nessas sociedades para entender a atuação das pessoas nas próprias empresas, nas empresas onde elas trabalham como empregados, por exemplo, em times que são multiculturales, ou então qual que seria o peso disso em negociações internacionais, e é uma, é um trabalho muito interessante nesse sentido que realmente valoriza a importância da cultura. É interessante porque isso leva a gente a pensar um outro aspecto que é justamente essa importante de você entender, né, a cultura nacional com a qual você vai negociar e você está muito ciente de que a preparação para lidar com essa outra cultura ela vem desde muito antes de qualquer tipo de negociação, desde antes de você pensar e sentar na mesa com alguém, você tem que fazer todo um trabalho interior de entendimento para que você não chegue nessa reunião, para que você não chegue nesse momento com os estereótipos, com os possíveis preconceitos e tudo mais que a gente costuma ter no dia a dia, é inevitável que isso aconteça, então você pensa que determinada cultura vai agir de uma forma mais assertiva porque eles são pessoas que gostam de regular tempo, a gente ouve isso, por exemplo, quando as pessoas vão falar sobre alemães, mas, gente, não é só isso, também tem os elementos individuais, tem uma série de outros elementos, tem, quando a gente pensa sobre culturas ocidentais e orientais também existe muito essa questão de serem ou não mais orientadas ao desenvolvimento de relacionamentos ou não, ou estarem como as culturas ocidentais, é um outro pensamento que se tem muito, quase que de forma direta, que as culturas ocidentais seriam mais focadas nos termos de um acordo, então, olha, vamos fazer isso, algo mais focado, mais direcionado, enquanto as culturas orientais, e aí é muito interessante como se coloca também a cultura árabe nesse contexto, são mais focadas para as construções dos relacionamentos, como eu falei anteriormente, então, esse relacionamento de confiança, como que a gente vai se entendendo até chegar no momento de realmente fazer um termo ali ou uma negociação, e aí eu acho que levanta um aspecto que é muito interessante que a gente pensar sobre uma habilidade, uma característica, uma soft skill que é muito importante para o mundo globalizado que a gente vive, que não tem como a gente não lidar com pessoas de outras culturas, sejam expatriadas, sejam as pessoas refugiadas que vão de um país para outro, é impossível você não lidar com uma cultura, você sempre vai acabar se deparando com uma cultura diferente e você tem que estar preparada de alguma forma para lidar com essas pessoas, para lidar com essa cultura, para poder desenvolver relacionamentos interessantes, então, essa habilidade é justamente a ideia da inteligência cultural, que é isso que eu acho que a definição do Thomas e do Ixon é ótima, porque é isso, é uma habilidade de você ser flexível, de você conseguir assimilar, de você conseguir entender e você vai gradualmente redefinindo o que você entende sobre aquela cultura, você faz um processo de reflexão sobre a sua própria cultura, então, é muito interessante essa possibilidade de você pensar, de você estar ciente de si, da sua própria cultura, examinar seus preconceitos, estereótipos, para que você possa realmente estar presente construindo um relacionamento saudável com uma outra cultura, né, eu acho que esses aspectos são muito interessantes, assim, para a gente começar a pensar sempre nisso que eu falei desde o início, né, como a cultura e negócio estão muito interconectados e como eles não precisam ser conflitivos ou então excludentes de nenhuma forma, na verdade, quanto mais a gente entender sobre a cultura, mais a gente pode pensar sobre as oportunidades de negócio, e isso sim cria um ambiente muito mais favorável para uma série de desenvolvimentos, que são não só os econômicos, mas os sociais também. Então, essa primeira dimensão aqui, essa da minha fala, justamente traz essa importância da cultura, que é uma questão que eu vou sempre trazer. Aí agora a gente passa para uma questão mais específica do recorte que a gente vai trabalhar hoje, que é justamente a posição ou a atuação do Brasil no mercado halal. Flávia, Flávia, eu posso fazer um comentário para ver se eu estou em conversa? Eu acho que o mercado halal é um conteúdo bem complexo para as relações internacionais. Então, eu queria ver primeiro a questão, por exemplo, qual a diferença entre o mercado árabe e o mercado halal. Então, pelo que eu entendo o mercado árabe existe uma extensão territorial concreta, e mercado halal a gente pode encontrar ao redor do mundo. Tanto o mercado do árabe quanto o mercado halal é uma própria cultura, digamos assim, e dentro do mercado árabe a gente também tem várias culturas, porque é formado por vários países. É isso, mais ou menos? Exatamente isso, Ana, é isso mesmo. Porque assim, quando a gente pensa em mercado árabe, a gente está falando mercado árabe, mas também é um tipo de redução para tentar pensar uma grande complexidade de países. Então, quando eu falo mercado árabe, em muitos momentos eu começo a pensar, por exemplo, falando sobre a Liga Árabe, que a gente está falando de um conjunto de 22 países, mas que existem uma série de outros países também. E quando a gente olha para o mercado árabe, você vai ter os países do Levante, por exemplo, Círia e Líbano, que tem aspectos culturais completamente diferentes dos países do Golfo, como os Emirados e tudo mais. Então, são culturas que são bem complexas, são diferentes entre si, mas que compõem de forma geral o que a gente às vezes costuma falar sobre mercado árabe. E o mercado halal, ele é um mercado que está além desse mercado árabe, porque ele não é só um mercado árabe, ele também é um mercado circunscrito ao Oriente Médio, ele também é um mercado global, que está colocado no Sul e Sudeste Asiático, ganha muitos consumidores na Europa, ganha muitos consumidores na própria América, América do Norte, se a gente for pensar, que é o que eu falei que eu vou falar um pouco mais à frente, que é sobre essa mudança de perfil do consumidor, mas o seu raciocínio está certo, é importante a gente pensar que o mercado halal também, ele não se circunscreve só nessa questão alimentar, que é outra, sei lá, vamos colocar aqui como um outro estereótipo que a gente costuma pensar, você pensa que é só sobre dieta, é só sobre alimentos específicos, não, é sobre alimentos específicos, é sobre uma dieta também, mas também é sobre um princípio ético, né, porque a ideia do halal, do próprio conceito islâmico, é um conceito muito mais amplo do que isso, né, é um conceito que vai falar, vai guiar a ação dos muçulmanos na sociedade de forma geral, então, na economia, na política, na busca por justiça social, então, é interessante, a sua colocação está certa, esse mercado é um mercado que chama muita atenção, o mercado halal, que ele chama atenção pelo seu crescimento, eu acho que ele chama atenção também pela, por essa, esse ar de ser algo diferente, que a gente não sabe muito bem dizer o que que é, mas que é interessante, aí você descobre que não é só um segmento, é mais de um, aí você descobre que, por exemplo, o Brasil tem grandes vendas para Malásia, Indonésia, Bangladesh, Filipinas, é um grande mercado também, a gente está falando de surto sudeste asiático, então, é muito interessante pensar que tem um componente cultural muito forte, tem esse componente da árabe também, mas também tem esse componente de ser um mercado que está em constante expansão e que vai passando além de tudo isso, né, não sei se eu respondi a sua questão, sim, sim, perfeito, obrigada. Imagino, mas é muito interessante, acho que chama muita atenção por unir uma série de coisas diferentes, né, e aí, entrando mais especificamente nesse mercado, a gente vai pensar aqui um pouco sobre esse mercado em si, então, o que que ele é, né, um pouco que eu acabei de antecipar, como ele é grande, na gente, olha como esse mercado é grande aqui, então, e quais são os requisitos para atuar nele, quem são os países que mais atuam e como o Brasil se posicionou, porque o Brasil se posicionou para fazer isso, né, tem todo um trabalho de, das empresas que desenvolvem esse tipo de produtos ou esse tipo de serviço, porque também tem serviços, tem serviços de turismo, tem toda a parte de finanças islâmicas também, que é uma parte bem importante, mas como essas empresas se prepararam e conseguiram perceber essa, tiveram essa sensibilidade cultural para entender aspectos que as colocariam à frente, então, poxa, para eu poder atender esse mercado que está em constante expansão, eu preciso de uma série de certificações, eu preciso ir atrás disso, eu preciso entender como é que funciona para que eu seja, para que eu ganhe o selo, para que eu alcance a certificação halal e possa alcançar esses mercados em expansão, porque o mercado vai estar sempre em expansão, a população islâmica no mundo só cresce e as proporções vão indicar que ainda vai crescer mais ainda, então, a gente tem aí em torno de 25% da população mundial previsões, e é um mercado que não pode ser descartado, não pode ser visto de uma forma, digamos assim, estereotipado, então, as pessoas que são islâmicas vão querer especificamente isso, sem pensar que existem alterações culturais e alterações de gosto também, de paladar, por exemplo, quando a gente está falando sobre comida, e aí é muito interessante, eu vou antecipar isso, mas mais para frente eu vou falar sobre como uma empresa brasileira acabou montando uma fábrica nos Emirados Árabes para poder estar mais nessa parte de processar o alimento e fazer o destino final dele, então, assim, transformar a carne em hambúrguer, transformar o frango em nuggets, eles vão fazer isso com o conteúdo local, com o conteúdo regional, vão fazer em uma planta, numa empresa, dentro de um complexo industrial em Abu Dhabi, porque eles sabem que lá eles vão estar muito mais próximos do interesse, do gosto, das especiarias, do que aquele mercado realmente quer, então é muito interessante pensar nisso, mas antes de tudo, eu estou antecipando várias questões aqui, mas a gente tem que entender um pouquinho o que que vem a ser essa questão de halal, o que que seria especificamente o mercado halal, eu já antecipei essa questão também, mas halal e o que tem como o seu outro conceito oposto, que é o haram, que é o que não é permitido, o halal é sempre o que é lícito e o que é permitido, e o haram é exatamente o contrário, eles são termos islâmicos, como eu falei anteriormente, que eles vão nortear os aspectos da vida cotidiana nos muçulmanos, e está muito mais na base daquilo que eu falei como um princípio ético e moral que vai guiar a atuação das pessoas do que simplesmente algo circunscrito a um âmbito só da vida, então é como você se relaciona com as pessoas, tem um componente social, tem um componente econômico, tem um componente de modéstia, digamos assim, que é a questão do vestuário, então são uma série de componentes que estão ligados a esses dois conceitos, que são, e eu sempre falo muito sobre isso, que são conceitos que tendem a pensar a vida humana de uma forma holística, que é uma forma integrada de verdade, e quando a gente pensa no mercado halal, a gente está falando especificamente aqui sobre uma série de produtos, aí a gente pode pensar vários tipos de produtos e serviços, que eles podem estar presentes na vida dessas pessoas, então na vida dos muçulmanos, então a gente pensa entrar em contato com as pessoas, né, então inclusive com seus corpos, porque todo o processo de fabricação, eles não têm substâncias que são tidas como prejudiciais à saúde, eles garantem a segurança das pessoas, têm uma preocupação com recursos naturais, e eles não têm vestígios de substâncias que são consideradas ilícitas, e aí as substâncias ilícitas é o que a gente vê muito mais quando a gente vai falar sobre alimentação, esses três, esses três setores, digamos assim, desse mercado maior, quando a gente vai falar sobre alimentação, quando a gente vai falar sobre os cosméticos, e quando a gente vai falar sobre os fármacos, porque essas substâncias ilícitas, de forma geral, a gente está falando sobre vestígios de suínos, por exemplo, que a carne suína não é permitida, ou então a gente está falando sobre sangue, a gente está falando sobre etanol de alguma forma, álcool, são substâncias que não são consideradas permitidas, enquanto outras são, como por exemplo o que é vegetal, o que não entra em contato com pesticidas, entre outros. Então tem toda uma preocupação aí, só por essa explicação inicial, a gente já pode perceber que o mercado é muito grande, porque ele engloba vários aspectos da vida das pessoas, e esse fato de entrar em contato com o corpo humano é uma coisa que se leva muito a sério, porque tanto a forma de alimentação, como a forma com que você se relaciona com as pessoas em sociedade, ou então com o seu comportamento em sociedade, são interligados, é aquela visão holística que eu falei inicialmente. Então é muito interessante ter essa percepção. E aí aqui acontece um fenômeno bem bacana que eu falei, que eu já adiantei inicialmente, que a gente começa a perceber e é que o próprio State of Global Islamic Economy que eu coloco aqui, nesse quadro que eu retirei da Filumbras Halal, é um relatório que foi feito, essa versão desse relatório foi a do ano passado, acabou de sair um agora em 2022, mas eles perceberam e colocaram isso no relatório, essa mudança no perfil do consumidor, como eu falei anteriormente. Então, assim, atualmente as pessoas estão tão preocupadas com alimentação, com recursos naturais, as formas de produção, a questão do bem-estar animal, que elas estão se interessando em consumir produtos que são certificados com um selo halal, porque sabem que existem nesse selo, nessa certificação, uma série de exigências que colocam esses produtos como produtos que são relacionados a esse tipo de preocupação. Então, é muito interessante perceber que esse mercado está se deslocando só dessa questão, só não, já era bastante, mas está se deslocando desse âmbito mais religioso e cultural e passando para um âmbito que é mais tido, e aí essa é uma linguagem de mercado, como estilo de vida. Sabe? As pessoas estão percebendo que é interessante consumir esses produtos por conta de uma série de coisas que eles representam. e aí se percebe mais uma vez que esse é um mercado super atraente para novos investimentos. Então, é interessante se a gente olhar essa projeção, por exemplo, aqui tem 2019, quanto foi o volume de movimentado, o tamanho desse mercado aqui, então a gente está falando de 4,44, 4,88 trilhões de dólares, mas a estimativa para 2024 já salta para 5,7. E aqui é interessante que é que ficou um pouco pequeno, mas você tem cada um dos setores que compõem esse grande mercado para você pensar como esses setores estão ampliando, né? Então, a gente tem a parte de alimentação, a gente tem a parte de vestuário, que aqui é parte de... A gente tem a parte de mídia e tem outros recursos. A gente tem a parte de turismo, por exemplo, de viagens, que é bem interessante. Aqui a gente entra com os fármacos, aqui os cosméticos e aqui são as finanças visíveis. Então, a gente vê, olha que interessante como esse mercado é composto, como as projeções para o crescimento dele também estão bem colocadas e como existe ainda muito espaço de atuação, ainda mais se a gente pensar nessa mudança do perfil do consumidor, né? Não vai ser só esse perfil mais religioso, cultural, mas também vai ser pessoas que não necessariamente professam essa religião ou fazem parte dessas culturas que tradicionalmente eram atendidas por esses produtos, mas que começam a consumir os produtos por uma questão de estilo de vida mesmo. E aí aqui, esse quadro também é bem interessante, também da, eu retirei aqui a informação da Fombras Halal, que é uma das empresas que certifica esse tipo de produto aqui no Brasil. E aqui, eles colocam quais são as empresas, quais são os países que mais atuam nesse mercado Halal, mas aqui é especificamente na questão dos alimentos e das bebidas, né? E quais são os maiores destinos, né? E é interessante a gente olhar que o Brasil é o número 1. O Brasil é o número 1 de país que está exportando esses produtos, né? Então aqui, a gente tem os receptores maiores, então a gente vai ter a Indonésia, a gente vai ter Bangladesh, a gente vai ter o Egito, a gente vai ter a Nigéria e Paquistão. E o Brasil está à frente junto com outros países, depois, o segundo colocado depois do Brasil vem a Índia, então é interessante a gente perceber como esse é um mercado que o Brasil está realmente tomando uma posição de liderança e está observando a possibilidade de atuação. E para atuar nesse tipo de mercado, como eu falei, precisa de uma série de regulamentos, né? Então, esses regulamentos são basicamente relacionados a uma certificação, que é um selo mesmo, que indica que esse produto é halal, né? E essa certificação acontece a partir de uma série de processos, cada empresa que certifica esse tipo de produto tem um processo instituído, mas de forma geral elas vão olhar o quê? Elas vão olhar a origem de ingredientes, então se a gente está falando de produtos de consumo alimentício, se a gente está falando de fármacos, se a gente está falando de cosméticos, eles vão pensar muito na parte de produção, né? A parte de fabricação como um todo, pensar também essa questão dos recursos, como eu falei, a utilização de recursos, e vão pensar também toda a questão de cadeia de transporte. Então, é bem interessante como toda essa análise é feita para que aí sim a empresa seja certificada e aí sempre é inspecionada constantemente para que essa certificação continue valendo, né? Então, é um mercado super interessante para a atuação e estão vislumbrando várias possibilidades novas. E aí aqui eu trouxe dois recortes específicos para a gente sair um pouco só da questão da alimentação, eu trouxe um recorte interessante que eu achei aqui, que é da questão dos cosméticos halal. E é muito bacana observar essa questão também, porque nos cosméticos a gente vai ter a mesma preocupação também com, além dessas questões que eu falei de recurso natural, de segurança para as pessoas de forma geral, tem até um âmbito de se as empresas usam ou não uma mão de obra que é legalizada, tem várias questões éticas colocadas aí, vão ter aquelas questões das substâncias também, né? Mas esse mercado cosmético é um mercado relativamente recente, assim, de cosméticos halal, mas ele está tomando um fluxo, está ganhando um investimento muito grande e muito do que se fala principalmente nesse último relatório que eu mencionei anteriormente, da Global Islamic Economy, vai falar que muito da motivação das pessoas para consumir esse tipo de produto não é nem uma questão necessariamente religiosa, mas é uma questão às vezes de bem-estar animal, por exemplo. É essa mudança do perfil do consumo que eu falei anteriormente. Muitas pessoas preocupadas com o bem-estar animal, com empresas que fazem ou não testes em animais e tudo mais, que se preocupam com o processo de produção, elas vão estar mais inclinadas, digamos assim, a consumir produtos que tenham esse tipo de certificação. Isso é uma alteração do perfil de consumo que está sendo averiguada já pelo menos há uns 5 anos. E aí... Oi? Eu vou fazer mais um comentário porque eu estou curiosa para falar isso. Fica à vontade. Espera aí, deixa eu voltar para a sala para te olhar. Ah, sim. Se alguém mais quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Uma outra coisa que eu vejo também é que, por exemplo, quando saíram os cosméticos cosméticos que não eram testados em animais foi um diferencial para o mercado. Era um título para marketing, digamos assim. E hoje não passa de uma obrigação. Hoje ninguém mais compra produtos testados em animais. Já virou uma coisa normal. Então, às vezes, esses produtos que antes eram caríssimos, hoje já é uma prática normal e hoje já estão acessíveis. Enfim, não é mais um diferencial e sim uma obrigação, como eu disse. Eu acho que essa pressão que a gente tem da extensão do mercado halal, que às vezes não corresponde à ideologia seguida por uma pessoa, mas sim às práticas corretas que as pessoas usam, pode ser que acabe ocasionando uma pressão às indústrias, para que as indústrias também sejam mais corretas. Então, a gente pode ver, talvez, imagino, uma transformação nesse sentido do mercado, talvez no futuro a gente possa esperar indústrias mais corretas, mais sustentáveis, com maior responsabilidade ambiental e também, enfim, animal. Então, acho que esse também é um ponto muito bacana de ser explorado. Muito. Eu gostei muito da sua colocação. Eu acho que é muito isso. eu acho que é um movimento que já vem acontecendo há um tempo, agora as empresas estão muito, as fábricas, as fabricantes estão muito mais conscientes, digamos assim, do seu papel e conscientes de que não é mais do que uma obrigação, certo? Porque a sociedade está pressionando nesse sentido e é muito interessante pensar que sim, essa mudança de consumo aconteceu tanto na perspectiva dos consumidores que realmente estão preocupados com essas questões na hora que eles vão consumir, mas também das empresas que falaram, poxa, realmente a gente também tem que estar mais preocupado com a própria questão dos recursos naturais, tem que estar mais preocupado com o impacto da cadeia, essa nova possibilidade de tentar a sustentabilidade e tudo mais, então, e é até por isso que é interessante que se a gente olhar no relatório, eles apontam isso, que as empresas perceberam que é importante ter todo esse tipo de atitude por motivos éticos mesmo, então a gente já está, a gente está nem falando de questões religiosas, a gente está falando de motivos éticos mesmo, para uma sociedade que realmente a gente espera que evoluem em alguns sentidos, que não vá ir para o trate mal ou trate com crueldade os animais, por exemplo, mas é interessante que se percebe que realmente então é um nicho relativamente novo, mas que está fazendo muito, está trazendo muita gente para o consumo de novo, para um consumo mais consciente e que existem várias possibilidades de entrada e aí eu acho bem bacana como as empresas estão se colocando nesse sentido, então elas receberam a pressão, elas entenderam a pressão, entenderam que não é só uma pressão religiosa ou seja lá o que poderiam pensar, mas que é uma pressão ética, eu acho que essa questão moral e acho que também é bem interessante para alterar os dois dessa equação, os consumidores e as empresas, então as empresas sim, querem que as certificadoras, querem que o mercado olhe para elas e fale sim, eu também sou um certificado, eu também tenho esse selo halal porque eu tenho essa preocupação, isso virou assim algo que as empresas buscam e empresas grandes de cosméticos estão fazendo isso e isso é um movimento bem interessante porque perceberam tudo isso, perceberam a questão ética, perceberam essa questão moral, perceberam essa questão de que assim eles poderiam manter também uma quantidade interessante de consumidores, então é muito bacana esse aspecto e eu trouxe a questão do cosmético porque é isso, geralmente a gente pensa no halal pensando em abate, pensando em frango, pensando em carne, é isso, mas também é muito mais do que isso, então a gente vê, por exemplo, nesse mercado dos cosméticos tem essa preocupação com essas substâncias tidas proibidas, aí aqui eu coloquei alguns exemplos que eles colocam no relatório que eu acho que é bacana, então pensar tipo queratina, glicerina e derivados de suínos, então se a gente pensar a gordura animal de alguma forma, uma gordura que possa ser contaminada de alguma forma também, então aí eles têm a questão do sangue também, ou a questão do etanol, que é o álcool basicamente, são substâncias que estão sendo muito observadas pelas empresas, então elas querem também que a sua certificação aconteça, que elas mostrem que elas têm conservantes naturais, que elas têm outras tecnologias que podem sim estar a serviço desse segmento do mercado e usando outros veículos, então usando e aí é interessante no caso brasileiro, por exemplo, castanha, essa empresa que eu vou falar tem uma atuação interessante nesse sentido com produtos que vêm de óleos essenciais, então não tem essa questão de um ingrediente e tem uma origem animal, então é bem interessante isso, e o potencial de crescimento desse mercado, como eu falei de consumo, e aqui é uma projeção, apenas 76 bilhões de dólares, então assim, as empresas estão observando essa mudança no perfil das pessoas, dos consumidores, estão observando esse mercado como um mercado muito interessante para atuar, algumas barreiras de entrada já diminuíram realmente, então às vezes nem os produtos não vão ser tão caros no mercado para o consumidor final, mas para as empresas ainda continua sendo muito interessante investir nesse tipo de tecnologia, então é bacana também essa discussão de desenvolvimento tecnológico que tem embutida aí nessa, nesse, em todo esse processo de repensar os, a produção de forma geral, né, e aí eu, eu vi esse caso que eu achei super interessante no Brasil, que é de uma empresa que alcançou a certificação Halal para os cosméticos em 2019, e é uma empresa, essa empresa chama Bioser da Amazônia, e ela tem uma linha específica que é essa simbiose amazônica, que foi, essa é a linha que foi certificada, né, com o certificado no Halal, para poder ser distribuída, e passou a ser distribuída nos Emirados Árabes, e é muito interessante porque, é, são produtos para pele, então, assim, são produtos para autocuidado, toda essa linha, assim, de autocuidado, que é, são feitos a base de argila, óleos essenciais, a base de castanha, então eles têm outros veículos, né, eles têm outras formas de ingrediente, que não são os ingredientes de origem animal, o que interessa bastante para esse mercado, já faz desses produtos em si, produtos bem interessantes, então, é muito, é muito interessante como eles conseguem conciliar essas questões, eles conciliam os ingredientes diferentes, eles conciliam esse mercado que está em franca expansão, com autocuidado, com hidratante, com várias questões, até cremes e outras coisas, assim, que poderiam ser usadas para alívio de dor, então é muito bacana como eles perceberam essa possibilidade de atuar nesse tipo de mercado e mantém também uma preocupação muito grande nessa parte tecnológica, né, porque eles passam a utilizar conservantes naturais, porque tem toda essa questão também entre as substâncias que não são permitidas, né, essas que são alteradas de alguma forma ou então que passam por processos mais químicos, né, e aí é interessante porque essa empresa, por exemplo, vai buscar fora do Brasil, na Itália e na Alemanha, conservantes naturais que associados aos seus ingredientes, que são os ingredientes exclusivos da Amazônia, conseguem desenvolver um produto final que atende a todos os critérios e que foi recebido de uma forma muito interessante no mercado dos Emirados Árabes, assim, então, eu acho que é um exemplo muito interessante para a gente pensar nessa possibilidade, então, a empresa observou esse nicho, observou que era um nicho em crescimento e a gente está falando que em 19 eles conseguiram certificação, mas essa percepção já era anterior e aí conseguiu desenvolver junto aos seus produtos e com os outros ingredientes que eles foram buscando para ter essa questão da certificação, conseguindo a certificação e está sendo uma empresa que a gente pode chamar de um case de sucesso nesse sentido, assim, então, achei muito legal colocar o Brasil nesse ramo também, porque a gente costuma pensar mais no ramo alimentício, então, por isso que eu trouxe esse primeiro ramo para a gente olhar que é a questão dos cosméticos. Agora, a gente parte por uma questão que, digamos assim, é a mais clássica, quando a gente pensa em mercado halal, a gente vai pensar no abate, a gente vai pensar na forma pela qual aquele animal tem que ser abatido para que seja considerado permitido a carne e todos os derivados daquele animal. Então, aí é interessante a gente pensar no abate porque ele tem uma série de requisitos, vamos colocar como requisitos que tem que ser colocados. Então, a gente tem essa questão do sofrimento animal que é uma questão muito importante como princípio, então, além do animal ser sadio para que ele seja consumido por muçulmanos, ele tem que, ele não pode sofrer na hora do abate. Essa questão do sofrimento animal não pode existir, então, tem essa questão que o abate tem que ser rápido para evitar o sofrimento do animal, tem essa questão de ter que ser desempenhado por um muçulmano e de uma forma ética, então, tem toda uma forma de ser feito esse abate, de escrever algumas questões aqui. Tem a questão de uma frase, de uma oração que deve ser dita antes, né, antes do abate que fala que é mais uma forma de, digamos assim, invocar, né, um agradecimento a Deus nesse momento do abate do animal, porque é um animal permitido, vai ser benigno e você está agradecendo a Deus por isso, né, então, é uma parte importante também. Aí tem todos outros requisitos de como esse abate é feito, então como tem que ser feita a incisão com essa faca afiada que é só destinada a esse tipo de atividade, como o corte tem que ser feito porque tem toda uma questão do sangue, né, que o sangue não pode, primeiro que o animal não pode sofrer, então, porque isso também traria algumas alterações para a carne em si, mas o sangue também não poderia contaminar aquela carne daquele animal que já foi abatido da forma correta, então, ele é retirado, né, para evitar essa contaminação, e sempre que as empresas são certificadas para lidar com esse tipo de mercado, tem toda uma preocupação que ela não é só sobre o abate, né, a gente está falando sobre o abate, a gente está falando sobre o processamento desse animal, então, os cortes, tudo que vai acontecer dentro daquele frigorífico, por exemplo, para que seja depois distribuído como um produto final, então, a gente também pensa na questão do transporte, tudo isso é fiscalizado para que as empresas possam ter esse selo ralado e para que elas possam manter essa certificação. aí aqui, eu coloquei alguns dados para a gente pensar e para a gente dimensionar de novo esse mercado, né, porque é isso, o Brasil, então, está entre os maiores exportadores para os países da organização da cooperação ilânica, que é uma organização que conta aí com 57 países e os principais mercados consumidores do, aí aqui a gente pensa carne e frango, tá, eu vou falar sobre os dois, sobre carne e frango que são produzidos, abatidos, processados, tudo mais por empresas brasileiras, são os Emirados Árabes, Arábia Saudita e Egito e depois a gente tem na Ásia, a gente vai ter a Malásia, a Indonésia, Bangladesh e Filipina. Então, assim, o Brasil tem essa importância nesse mercado, é reconhecido por isso, porque já faz isso há algum tempo, que esse também é outro ponto interessante, a exportação de carne para o Oriente Médio, por exemplo, já começou na década de 80, no final da década de 70, na verdade, e vem se estendendo, se especializando e se alterando ao longo do tempo com essa especialização, então, essa preocupação de ter uma área destinada só para o abate real e todo o manejo que é feito desses produtos e depois as empresas que realmente decidiram se especializar, inclusive abriram fábricas fora e tudo mais. O volume de exportação é calculado em 2020 e a gente tem que pensar que 2020 foi o ano da pandemia, o ano inicial da pandemia, está aí em 16,7 bilhões de dólares, e essa é uma informação lá da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, que é muito legal, quem tiver interesse em seguir mais, entender também mais sobre esse mercado, o mercado halal, entender mais sobre o mercado árabe de forma geral, é muito legal estar ciente das notícias que estão no portal de notícias dessa Câmara de Comércio, é muito interessante o trabalho que eles fazem e aí eu recomendo assim como uma dica já antes de caminhar para as conclusões, mas, então é muito interessante o volume, né, se a gente for ver a representação desse volume de exportação. Os produtos, né, eles são de diferentes áreas, como eu já mencionei anteriormente, eles têm essa certificação que passa por todo um processo de inspeção e de controle para que tudo continue da forma com que foi colocado, então que realmente tenha toda essa preocupação com a matéria-prima, com os ingredientes, com a forma de fabricação, com o processo, com o transporte, armazenamento e tudo mais, porque contaminações podem acontecer no meio desse caminho, né. Aí uma outra informação importante que a gente sempre tem em mente é o crescimento da população muçulmana, como eu falei no início, né, que é uma população que continua em crescimento e vai continuar representando quase já um terço da população, né, que está previsto. Então, é uma população que vai continuar crescendo e, por esse componente cultural e religioso, vai continuar consumindo produtos nesse sentido. Então, é sempre um mercado em expansão, se a gente olhar para essa parte do mercado halal, porque, como eu disse, também tem as pessoas que consomem produtos halal que não necessariamente são muçulmanas que estão alterando esse perfil aí do consumidor. Mas é sempre uma população que vai acabar consumindo, então, a população é estimada até 2050 aumentando para quase um terço da população e é muita gente que vai estar apta a continuar consumindo, né. Então, ainda, né, seguindo algumas informações desse relatório do Globo Islamic Economy e esse foi o de 2021 que saiu ano passado, tem essa questão que o mercado movimenta dois trilhões de dólares, quer dizer, é um mercado que, se a gente olhar todos aqueles setores em conjunto, mobilizam esse volume de dinheiro, de transações de forma geral, né. Então, é um mercado que realmente se aquece, continua se aquecendo, e, no caso do Brasil, os nossos principais receptores de produtos, né, os nossos importadores são países do Oriente Médio, como eu já falei, Sul e Sudeste Asiático, são os mercados em que o Brasil entrou com maior força também, né, conseguiu, através de várias estratégias, as empresas, cada empresa tomou uma estratégia diferente para que conseguisse alcançar maior pedaço, maior fatia desses mercados. E aqui eu coloco que o Brasil tem esse destaque, né, então agora, já que a gente está falando dessa parte do mercado halal, que é justamente essa questão da alimentação, tem esse destaque na exportação de carne e frango, isso é inquestionável, como nos outros números que eu mostrei antes, né, e aí é interessante ver como as empresas, aí eu coloco a BRF, né, que é a Brasil Foods, por exemplo, buscou ampliar a sua atuação, né, no Oriente Médio e no Sul, Sudeste Asiático, porque percebeu essa expansão do mercado, essa potência, e decidiu que aquela potência deveria ser explorada de alguma forma. Para cada região, eles desenvolveram um tipo de estratégia diferenciada, então, se considerou, por exemplo, se era interessante adquirir fábricas que já existiam na região, ou se era mais interessante abrir uma fábrica própria, e foi o que aconteceu, uma fábrica própria foi aberta em 2014, no caso da BRF, que era um setor específico da BRF, que era a ideia da Sadia Halal, que mudou de nome depois, mas, então, existe essa preocupação de estudar aquele mercado, ver a importância, e ver quais eram as possibilidades, a partir daquilo, usar da maior e da melhor forma de todas as vantagens que fossem possíveis naquele mercado, então, como usar essas vantagens, né? A abertura de uma planta que foi feita, por exemplo, que nem eu falei, né, nos Emirados, foi muito interessante para a empresa, e era inicialmente essa ideia da Sadia Halal, como eu falei, mas depois mudou de nome para o One Foods, mas é interessante porque, por exemplo, se a gente for pensar, eles conseguiram utilizar uma vantagem super interessante, que é a vantagem logística, né? Além de ter uma empresa, além de ter feito um grande investimento, e aí realmente foi um grande investimento, para o desenvolvimento de uma fábrica própria, onde eles pudessem processar os produtos que vinham à matéria-prima do Brasil, então, o que acontece? eles perceberam que, estando num complexo industrial como é Kizade, né, que é a zona industrial que tem em Abu Dhabi, eles poderiam estar mais próximos do porto, então, o que garantiria uma melhor qualidade do produto mesmo, porque o produto chegaria no porto, já, a fábrica é a 15 quilômetros do porto, já ia direto para a fábrica e evitar a perda no transporte, evitar a contaminação, evitar uma série de questões, para que aquele produto pudesse, finalmente, ser processado naquela fábrica e virar ali o que as pessoas conhecem de forma do mercado mesmo, né, quando você vai lá no mercado, vai na sessão de congelados, você vai encontrar, então, hambúrguer, você vai encontrar os empanados, você vai encontrar as comidas processadas, mas é interessante que eles observaram que era importante estar super perto do porto e conseguiram, então, uma planta perto, conseguiram desenvolver essa planta perto do porto para que não tivesse essa perda de qualidade do produto que vem do Brasil que é abatido e já vem direto para essa fábrica. Na fábrica, tem toda a preocupação, como eu já falei anteriormente, quando eu acabei trazendo esse aspecto antes, de poder lidar ali processar aquela matéria-prima com ingredientes locais, que para eles foi um grande acerto ter feito isso, para a empresa foi um grande acerto, tanto que esse processamento local, ele tem essa coisa de aproximar, de se aproximar muito mais do paladar da região, então, a gente está falando da região do Golfo, então, eles conseguem saber melhor o que vai agradar mais o consumidor final, conseguem perceber também as mudanças de consumo, no padrão do consumo, para que aqueles produtos sempre sejam atualizados de alguma forma e que caiam no gosto das pessoas, que as pessoas continuem consumindo. E aí é interessante porque com essas estratégias, todas as estratégias aliadas, essa empresa lá já tem, ela conseguiu ampliar o market share, então, qual que é a fatia do mercado que eles estão garantindo lá para eles, enquanto maiores produtores, no caso, e eles estão com cerca de 45% do mercado de frango, mais especificamente no frango, na Arábia Saudita, nos Emirados, no Qatar e em Uman. e tem todo um ciclo de distribuição própria desses produtos que são processados lá nessa fábrica para essas regiões, quer dizer, além de tudo, eles ainda conseguem utilizar toda essa infraestrutura que foi desenvolvida nesse, que eles desenvolveram, que é super próximo desse complexo industrial, para que esses produtos pudessem chegar da melhor forma nessa região, ser redistribuídos. Então, é muito interessante a gente observar esse tipo de estratégia, de uma internacionalização muito pensada e depois como eles foram se adaptando também às questões locais, à mudança de padrão de consumo dos consumidores, ao paladar, o que as pessoas se interessavam mais em comer, à própria alteração dos produtos, então, se era mais uma coisa assim, tipo, os produtos prontos que você pega só descongela e come, do que aqueles produtos que vão necessitar de mais desenvolvimento para cozinhar, por exemplo, então, eles estão muito atentos a essas mudanças de consumo e atentos também às formas com que as famílias vão lidando com esse consumo, né, então, as pessoas passam a consumir muito mais coisas mais rápidas, não necessariamente dentro de casa, como esses produtos podem ser mais interessantes. e essa estratégia funciona muito e a empresa está sendo bem sucedida nesse sentido e eu achei que era um caso bem interessante para a gente observar de uma outra, de um outro setor desse mercado, desse grande mercado halal, né, que é esse setor da alimentação, de como uma empresa brasileira conseguiu, sim, observar, se preparar e explorar essas vantagens, né, que ela poderia ter e se colocou como um grande player. é inquestionável esse ponto, né, então, é interessante a gente observar como o Brasil se desenvolveu nessas empresas todo esse caminho que eu falei inicialmente, né, de ter uma sensibilidade e uma percepção cultural, depois transformar isso, como transformar isso para que realmente uma possibilidade de negócio se concretize e uma vez concretizada, como ela continua, ela pode continuar se desenvolvendo, né, então, eu acho que são exemplos interessantes para a gente pensar nisso, para a gente pensar também sobre essa relação que eu falei inicialmente sobre cultura e negócios e como tudo isso vai se desenvolvendo. E é isso. Eu deixei aqui linkado o artigo que eu fiz para o blog da Enfri, que eu discuto algumas questões sobre cultura, barreiras, para quem tiver interesse de ler, é só apontar a câmera aí para o QR Code que dá para entrar e ver o artigo, acompanhar um pouquinho e é isso. não sei vocês, mas que aula, que aula, excelente, Flávia, acho que em uma hora a gente aprendeu tanta coisa e até o mercado tão complexo, você trouxe ele de uma forma tão redonda, né, e compreensível e só para fazer um comentário, a Flávia falou muito sobre a questão logística, né, dos Emirados Árabes, das vantagens comerciais, né, dos benefícios fiscais, ela traz muito isso também, está aproveitando, no curso dela, que é cultura e negócios no mercado árabe, aborda, né, o mercado halal, mas também aborda todos os benefícios que a gente encontra nessa região, inclusive quando a gente estava fazendo o trabalho em conjunto de pesquisa para divulgação, quer dizer, ela não, porque especialista, mas quando eu estava fazendo para montar a questão da divulgação, eu fiquei extremamente surpresa em como é um mercado, né, aberto, uma economia aberta, digamos assim, para investimentos, para geração, como que é fácil ter uma empresa lá, fácil nunca é uma empresa, né, mas assim, como que é uma região acessível, né, com vários benefícios, então, eu acho que se vocês conseguissem, né, fazer parte dessa turma, desse curso, seria excelente e é com certeza uma contribuição à aula que a gente viu hoje, né, é mais territorial nesse caso, mas Flávia, eu te agradeço imensamente, foi excelente, quanto conteúdo, foi genial, e eu abro aqui agora para ver se eu entendo em alguma pergunta ou quiser fazer alguma colaboração, quiser contribuição, enfim, fiquem à vontade. Alguém? Alguém? que tem com relação a produtos e serviços halal, né, eu queria fazer uma pergunta mais englobando essa questão do serviço halal, juntamente com o tema que ela estuda, né, eu queria saber se você teria alguma informação com relação a, por exemplo, índices de empregabilidade de acessibilidade ou de acessibilidade desses produtos halal com relação ao público feminino como um todo, né, porque na questão, por exemplo, de produtos de beleza, né, produtos cosméticos, o público feminino certamente é o público principal, mas eu gostaria de saber se, digamos, com relação a, a um índice maior de empregabilidade, com relação a esses produtos halal, pra, com relação às mulheres muçulmanas como um todo, né, porque eu fico muito em dúvida, realmente, ao pesquisar, estudar sobre o mundo muçulmano como um todo, né, essa questão, né, pois nós vemos que há uma questão, aos produtos halal como um todo, há uma acessibilidade maior, né, e em alguns países há uma, digamos, uma maior liberdade a esses produtos do que a outro, você poderia falar um pouco sobre essa correlação? E, novamente, parabéns pela apresentação. Obrigada pela pergunta, é interessante de pensar, é bem interessante de pensar sobre essa, sobre essa correlação, essa questão da força do consumo feminino, né, por exemplo, os últimos dados que eu tinha visto nesse mesmo relatório que eu mencionei, que é o do Global Islamic Economy, do ano passado, falava muito sobre ampliação do mercado na Malásia e nas Filipinas, né, então, principalmente nessa parte de autocuidado, que aí envolve cremes, envolve shampoo, envolve vários, vários produtos nesse sentido, e, assim, o consumo, e falava sobre o consumo da, que assim, o consumo feminino nesse sentido, né, mas agora, se a sua, se eu entendi a sua pergunta, você está pensando mais também sobre a participação das mulheres nesse mercado de forma ampla, né, não só como consumidora, seria isso? Isso, exatamente, né, se elas possuem, digamos, uma maior acessibilidade com relação ao trabalho justamente desses produtos. Nessas linhas de produto, né, nos produtos que sejam especificamente halal. Então, nessa linha especificamente de produtos que sejam halal, eu não vou saber te dizer em dados, assim, mas eu sei que o ambiente para a participação das mulheres nesses países costuma ser melhor, sabe, assim, para a participação nesse mercado de forma geral. Agora, não saberia te dizer em dados, assim, em quantidade, mas sim que elas fazem parte da da força de trabalho também, a gente sabe que acontece, mas eu não sei te dizer quantos representam em porcentagem, por exemplo, mas que sim, que é uma força importante, expressiva não só no consumo, mas também na parte de desenvolvimento, né, e aí tem toda a questão do desenvolvimento tecnológico também na parte de pesquisa, umas coisas interessantes ainda nesse sentido. E aí, você ia fazer algum comentário? Não, eu vi você. Não, eu só estava concordando com a Flávia, eu também não tenho números, mas eu transito muito com mulheres de outros países, e chama muita atenção o número de mulheres que são, fazem parte de consulados, como consul comercial, você sabe disso, do Egito, é uma mulher agora, então, a gente percebe realmente uma força, tanto em países árabes, como, engraçado, em países africanos também, um contingente de mulheres que tratam de negócios, né, então, eu percebo que realmente existe acessibilidade para as mulheres, elas estão ocupando cada vez mais cargos, né, não só em consulados, mas nas empresas também, e já me falaram sobre a grandeza desse mercado de negócios para mulheres entre o Brasil e os outros países, já me procuraram para conversar sobre isso, então, esse é o assunto que eu acho que realmente as mulheres, elas têm uma posição que é formidável, então, por exemplo, a Malásia, eu conheço também algumas pessoas e elas sempre falam, vamos fazer as mulheres do Brasil comercializarem com as mulheres da Malásia, por exemplo, porque elas são um número absurdo, né, a Marrocos, Flávia, a gente tem uma organização, a OBME, que eu faço parte, tem uma organização lá que é a FCM, e depois você dá uma olhada, uma organização de mulheres marroquinas, todas empresárias, então, a gente percebe que elas estão num volume muito grande, acima do que a gente imagina, né, e eu quero te parabenizar pela exposição, pela palestra, aprendi muito com você, foi sensacional, superbrigada. Bom, vamos encerrar, então, sem se a Flávia quer fazer suas considerações finais. Quero apenas agradecer o espaço, né, passar esse tempo com vocês aqui, foi muito, muito interessante, eu estou muito feliz de estar aqui, de integrar aqui a INF, é muito, muito legal poder compartilhar aqui com vocês, aprender também, então, obrigada pelo espaço. Aninha, você vai tirar foto? Eu vou. Será que as pessoas podem abrir um minutinho? Eu deixo encerrar a gravação, aí eu tiro foto, para não, mas eu só queria dizer que a INF está super feliz, se não tem uma professora como você, viu? É sempre um prazer, e Mônica, ouvir seu comentário aqui, de que ela tem que voltar mais vezes, com certeza, pode deixar que ela vai sim, com certeza, tá bom? Eu vou encerrar aqui, a gente tira a nossa foto. Um beijo a todos, e obrigado pela participação. e aí, e aí, e aí, e aí,